Boa noite, vamos dar uma? É a Helena, Caio está cuidando da Helena, vamos ver até quando, deixa eu pegar os slides aqui, bom dia, alguém aí? Alguém aí? Cheguei na hora hoje, em cima da hora, quer dizer, né? Ok, já coloquei os slides aqui, pessoal, chegando, boa noite, como passaram de final de semana, Caio tem que ter cuidado, eu não pulei não, passou o Typhoon, né? Ainda bem, muita chuva, agora o sol, Ai, gente, estou com medo, eu estou aqui, mas eu estou de olho nos dois, vamos ver, até que horas? Já estou aqui preparada, já com canguru, qualquer coisa, eu pego ela, Typhoon passou, espero que todo mundo esteja bem, choveu muito, ventou muito, o pessoal que está no Brasil, né, deve ter visto as notícias, Tá bom, tá bom, aqui foi só muita chuva mesmo, muito, é, muito vento, Vou pegar, vai, então a mamãe vai pegar ela, tá? Vai lá, começou a voar, e já, Oh, chegou, vamos lá, deixa eu colocar ela aqui no canguru, a gente vai se arrombando aí também, Que a gente vai começar, eu vou adiantando já o assunto, boa noite, vai com a mamãe, Agora o Caio quer vir também, agora, agora, agora não dá para dar praia, Então, vamos adiantar o assunto dessa semana, essa semana está bem gramaticuda mesmo, Um monte de gramática, mas é tudo gramática legal, tá, gente, não pode, não precisa ter medo da gramática, não, É, e hoje a gente vai falar sobre a forma Thai, é, gente, vocês estão ouvindo? Porque tem gente falando que não, que está sem som, eu acho que está ouvindo, né, Porque responderam, né, como foi de final de semana, então eu acho que está ouvindo sim, É, então, a forma Thai, que é a forma que você quer fazer alguma coisa, A gente já falou, é, uma aula sobre isso, que era uma aula sobre Iktai, Iktai, onde você quer ir, e, gramaticuda, Onde você quer ir, e, hoje, a gente já está falando de outros verbos sobre a forma Thai, Também, e vocês vão ver que é bem facinho de você expressar algum desejo seu, Só lembrando que essa forma Thai é sempre para você, é, expressar o seu próprio desejo, Eu não posso expressar um desejo do Caio, tem um desejo da Helena, É sempre o seu próprio desejo, a forma Thai a gente só usa para a primeira pessoa, ok? Então, deixar isso claro, é, deixa eu só falar um pouquinho sobre torno, Torno, falar sobre torno, fala sobre uma vaga de, uma oportunidade de emprego, Quem está na região de Iwata, é, tem emprego na Matsuragi-ken, Quem precisar de emprego nessa área, ou então quem quiser mudar de emprego, É, entre em contato com a Matsuragi-ken, ok? Ok, vamos lá, vamos começar, ok! E,今日は,今日は, 10月23日, 23日,月曜日です, segunda-feira,月曜日, 23日, né? Outubro, 23 de outubro Então, vamos começar aqui, ó, lembra daqueles três grupos, Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3, os verbos que a gente falou, né? Então, 帰ります, 帰ります é o verbo que significa voltar para casa, 帰ります, 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 então voltar para casa É, tirando o mas, tem um i aqui, a família do i, né? Tem o ri, que é da família do i, então esse aqui é o verbo do Grupo 1, A gente já tem aula sobre essa parte de Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 Então, é só você tirar a forma mas e colocar o tai, para dizer que você quer voltar, quero voltar para casa Mais um verbo aqui, que eu vou colocar um verbo do Grupo 2, que o Grupo 2, depois, antes do mas aqui, ele tem da família do e Esse aqui, no caso, é o be Então, 食べます, 食べます significa comer, então se você quer comer, 食べたい E mais, o grupo 3, eu coloquei aqui o verbo shimasu, coloquei junto com 運動, 運動します Significa se exercitar, fazer algum tipo de exercício, 運動します Mesma coisa, tira o mas, coloca o tai, fica 運動します Que significa que eu quero me exercitar, quero fazer algum tipo de atividade física Então, assim, não importa se é Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3 A forma de fazer, com qualquer verbo, é só tirar o mas e colocar o tai, para você expressar desejo que você quer fazer aquilo Vamos para os exemplos de mais verbos aqui Esse aqui é o repetido, né? Kaerimasu Kaerimasu E aqui a frase é Hayaku kaeritai Hayaku kaeritai Então, você está lá na linha de montagem, está lá na fábrica Hayaku kaeritai Tipo, quero ir embora logo Hayaku, aqui nesse caso, significa rápido, logo Hayaku kaeritai Quero ir embora logo Hayaku kaeritai As vezes você chega 5 minutos depois Hayaku kaeritai Já quero ir embora O próximo Esse aqui é o verbo Yasumimasu Yasumimasu Que significa folgar, descansar Folgar ou então descansar Yasumimasu Então, aqui a frase Ashita Yasumitai Ashita Yasumitai Então, Ashita significa amanhã Yasumimasu É o folgar Então, Yasumitai Quero folgar Quero folgar amanhã Ashita Yasumitai 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 O próximo Esse aqui é o verbo Yamemas 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 Você não quer mais trabalhar lá Yamemas Yamemas É esse verbo aqui Yamemas Então, aqui essa frase Tabaco wo yametai Tabaco wo yametai Então, tiro o mas Coloca o tai Quero parar de fumar Tabaco wo yametai Quero parar de fumar Se aqui você muda Shigoto wo yametai Quero parar de trabalhar No sentido assim De sair do emprego Quero sair desse emprego Ou então Osake Osake wo yametai Quero parar de beber E assim por diante Yamemas Significa isso Parar Nesse sentido De De você não fazer mais aquilo Yamemas Tsugi Esse aqui eu coloquei Ryokou Ryokou shimasu Shimasu Ryokou shimasu Ryokou shimasu Significa Viajar Ryokou Ryokou shimasu Então, aqui a frase Kazoku to Ryokou shiitai Kazoku to Ryokou shiitai Quero viajar Com a minha família Kazoku to Ryokou shiitai Então, shimasu Tirou mas Po yametai Shitai Quero viajar Com quem? Kazoku to A particular Significa No caso Con A familia Kazoku to Ryokou shiitai Tsugi O próximo verbo É o verbo Nomimasu Nomimasu É o que temos na casa Comer de pátio É isso aí Kaito Nomimasu Nomimasu Significa bebê Nomimasu E aqui então Bebê Bebê Isso Nomimasu Nomimasu Então Então O sake O sake O sake Nomimasu Significa Quero beber No sentido De beber Álcool Alguma bebida Alcoólica O sake O nomimasu Então chega sexta-feira Pessoal que gosta De beber O sake O sake O nomitai Quero beber Aqui Geralmente as mulheres Emagrecer Yasemas Emagrecer Então aqui eu coloquei 10kg 10kg O Yase 10kg O Yase Então aqui você pode mudar Aqueles 2kg Aqueles últimos 2kg Que todo mundo quer emagrecer Aí muda pra 2 Então 2kg O Yase Quero emagrecer Nesse caso aqui 10kg 10kg O próximo A gente tem o verbo Decakemas Decakemas Significa Sair Sair de casa Decakemas Sair de casa Então Aqui então na frase Kinobi no yoru Kinobi no yoru Kinobi é sexta-feira Yoru a noite Então sexta-noite Kinobi Kinobi no yoru Decaketai Então quero sair Sexta-noite E o próximo aqui O último A gente tem o verbo Aimas Aimas Que significa Encontrar Que significa O que é isso? Significa Encontrar Aimas Significa Encontrar Então aqui a frase Eu coloquei Haha ni Aitai Haha ni Aitai Haha Significa Mãe Ou então pode ser Okaasan Okaasan ni Aitai Quero encontrar Com a minha mãe Quero encontrar A minha mãe Aqui você pode Estrancar Pela pessoa Que você quiser Então Kaito ni Aitai Quero encontrar Com Kaito Né? Kaito E é isso Gente Os verbos De hoje Deixa eu mudar Aqui Bateria Quase É isso Vocês viram Como é fácil? Então independente Se é grupo 1 Grupo 2 Ou grupo 3 É só tirar o Mas e põe o Thai E você quer Despressar O que você Quer fazer Sempre lembrando Que é pra primeira Pessoa Você não pode Falar Okaasan ni Quer fazer Tal coisa Aí já vai ser Um pouquinho Diferente A gente vai Falar mais Pro final Da semana Nossa Falei bastante Tinha alguma coisa Pra falar Ah tá Tudo que eu Coloquei aqui Aitai Nomitai Kabetai Tudo Se você For falar Pra uma pessoa Com uma hierarquia Um pouquinho mais Superior a você Ou então Uma pessoa mais velha A gente tem aquele negócio Polidez no japonês É só colocar O desu No final Haha ni Aitai desu Ou então Osaki O nomitai desu É só colocar O desu No final Ok Esse aqui Eu coloquei Tudo Futsuke Que seria A parte Pra Você falar Com amigos Você falar Com a sua família Que aí Não precisa Do des Que é Caetá Abunai Deixa eu ver Thank you Gente Dá vai vai Caetá Bye vai Bye vai Fala Manda beijo Fala Matasta Matasta Ai Eu vou voltar Mais que isso Eu não aguento No colo Não gente É isso gente Boa noite Até amanhã Matasta Tchau 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 Tchau